Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala usa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente terminou a Minecon, este grande evento que tem todo ano de Minecraft. E nesta Minecon, dia 27 de setembro de 2018, eles revelaram algumas das novidades que nós teremos no Minecraft 1.14. Então já vai deixando seu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades dessa versão. Inclusive tem novidade que já saiu antes disso mesmo no canal. Então vamos lá, há pouco tempo atrás eles postaram aí uma votação para que nós pudéssemos escolher qual que seria o primeiro bioma a ser atualizado galera. Dentre esses biomas era o bioma savana, deserto e taiga. E nesta Minecon, o bioma que ganhou a votação foi o bioma taiga. Ou seja, o bioma taiga será o primeiro bioma a ser atualizado no Minecraft 1.14. Nós imaginávamos que essa versão seria focada em biomas, no entanto o nome dela será Minecraft Villager e Pillager. Isto porque essa versão terá um foco nas vilas do Minecraft e não só nas vilas, mas também em piratas. Por isso se chamam Pillagers. E bom, a primeira novidade no que tange essa atualização é que todas as vilas do Minecraft serão reestruturadas. Ou seja, cada vila terá um tema diferente, como por exemplo o tema de planície terá um tema mais de fazenda. O bioma de deserto realmente terá vilas do estilo do deserto. Isso pra tentar tirar um pouco daquele padrão que a gente tinha nas vilas do Minecraft antigamente. E velho, com certeza vai deixar o nosso jogo bem mais divertido. Deem só uma olhada nas imagens. Que legal que estão as novas vilas do Minecraft. E bom, pra complementar, todos os villages agora irão ganhar novas skins. E essas skins irão se variar conforme ao bioma. Então terá skins do bioma de carvalho, biomas da neve, biomas do deserto. Sendo assim, cada villager vai ter o seu tipo de vestimenta. Como por exemplo, de savana vai ficar parecendo quase que um índio, cara. Onde também villagers da Django terão suas roupas baseadas em seres humanos que vivem na selva. E por exemplo, villagers que vivem aí na taiga terão roupas que se parecem bastante com roupas vikings. Vale ressaltar também que os villagers agora terão comportamentos. Um pouco mais melhorados. Isso porque eles irão se comportar bem mais como villagers. Como aldeões do que eram antigamente. Ou seja, com certeza vai deixar as vilas do Minecraft bem legal. No entanto, temos um pequeno probleminha no que tange as vilas. Isso porque nessa versão será adicionada os villagers. Que a gente pode chamar aí de mais ou menos piratas villagers. Os piratas villagers se assemelham bastante aos villagers adicionados nas versões anteriores. No entanto, eles são piratas, cara. Eles envolvem as vilas e tentam tomar as vilas para eles. Junto com os villagers foram também adicionados um novo mob. Que se assemelha bastante a um elefante. Mas não é um elefante em si. Que neste caso é um animal muito grande e forte. Que ele sai atropelando toda a vila. Quebrando plantações e destruindo tudo pelo caminho. E os piratas carregam com o zikara crossbow. Sim, galerinha. Teremos crossbows adicionados ao Minecraft. Para quem não sabe, crossbow é um arco e flecha que você coloca ele deitado. E que neste caso, ele terá um dano, um ataque muito mais forte. Porém, o crossbow é um pouco mais lento para recarregar. Ou seja, para poder carregar o crossbow com flecha, vai ter um pequeno delay. Inclusive, o crossbow é bem conhecido aí para quem joga modpack. Porque tem um crossbow bem semelhante. Que você coloca uma flecha, puxa ela, engata a flecha e você solta. Ela é muito forte, porém o delay de recarga é muito devagar. Vale lembrar também que você pode estar atirando outras coisas com a crossbow. Como por exemplo, fogo de artifício, dentre outras coisas. Outra novidade da versão 1.14. É que agora nós iremos ter adicionados ao Minecraft novos tipos de skin para animais domesticáveis. Como por exemplo, ocelot. Os ocelot ganharão novas skins aí, cara. Para poder variar ainda mais o nosso tipo de animais. Cara, realmente. Tem uma coisa que eu tenho que concordar com vocês. Realmente tem muita poca sim de animais domesticados no Minecraft. Eu acho que até o próprio cachorro, o próprio lobo poderia ter algumas skins diferentes. Mas se bem que lobo, entre aspas, não é cachorro, né. Então não teria muito sentido colocar skin de cachorro. Sei lá, velho. Porque o Chagotiric também vira gato, né. Então não faz muito sentido também, não. E cara, uma das melhores novidades que a gente poderia ter nessa versão. É que finalmente será adicionado um bioma de bambu no Minecraft. Velho, para quem já jogou Biome Plants, velho. Vai entender que tipo de bioma é esse. E juntamente com o bioma de bambus. Nós teremos um novo mob adicionado ao Minecraft. Fora os mobs dos biomas tigers, desertos. Que depois serão adicionados. Mas esse mob, cara. É o panda, galerinha. Sim, nós iremos ter agora pandas no Minecraft. Olha que legal. E eles vão comer bambus e se reproduzir através de bambus. Só sei lá, coisa, velho. Eu já vou fazer uma farm de bambu. Não quero nem saber, hein. Não quero nem saber. Mas, velho. É muito legal você conseguir ter um animal aí. Tipo um urso, né, velho. Um urso panda no Minecraft. Eu nunca imaginei que poderia ter um panda no Minecraft. Ah, vale lembrar que ele é um bicho passivo. Mas se você der um pé-teleco nele, ele vai vir pra cima de você com todas as forças, hein. Então toma cuidado. E pessoal, basicamente essas aqui foram as novidades abordadas no Minecon de 2018, pessoal. Espero que vocês todos tenham curtido essas novidades. Lembrando que tudo que tiver de novo vai sair aqui no canal. E apenas para que vocês conheçam um pouco mais dessa versão. Vou deixar aqui pra vocês rolando no final um resumo de todas elas, cara. Em alguns poucos segundos. Então pessoal, é isso aí. Deixa o seu like. Valeu, até mais. E fique com o resumo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL